Senhora do Destino, Giovanni encontrou a suposta filha desaparecida de Maria do Carmo. Uma moça, coitadinha, não tem um teto onde morar? Claro que eu podia levá-la pra minha casa. Ah não, paicinho! E mesmo sem garantias, ela decide abrigar a menina sob seu teto. Assim que essa mocinha sai do hospital, vai lá pra minha casa. É isso mesmo, até que tudo se esclareça, ela fica lá. Hoje, 3 da tarde, logo depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo.